O principal tratamento do paciente é o que ele faz na fisioterapia, ou na terapia intorcional, ou na fomodiologia. A estimulação transcraniana é um recurso extremamente moderno e maravilhoso para um monte de desfechos no paciente pós-ADC, mas não substitui a reabilitação. Então é importante isso ser claro. Daqui a pouco eu vou falar sobre riscos de convulsão. E é uma coisa que todo mundo pergunta. Então é importante a gente entender que a principal intervenção é o que o paciente faz continuamente, que é a reabilitação. A estimulação transcraniana, apesar de ser um recurso extremamente moderno, ele é mais um recurso da reabilitação. E ele vai estar atrelado, né, Michelle, com aquele objetivo funcional do planejamento terapêutico. Então, se, sei lá, se o objetivo é andar mais rápido, ele vai estar atrelado com esse objetivo. Sim, exatamente. Então, a estimulação transcraniana, ela tem um objetivo específico. Por exemplo, o paciente quer melhorar a função motora do membro superior. Não existe nenhum protocolo hoje que a gente faça a estimulação transcraniana para melhorar tudo. Impossível, né? Por quê? As áreas cerebrais são diferentes para cada função. Então, a gente coloca o eletrodo sobre, ou a estimulação magnética, que eu falo aqui aqui, sobre aquela área que a gente quer estimular. Então, a gente tem no córtex motor áreas de representação cortical sobre determinadas funções. Então, a gente, antes de fazer estimulação transcraniana, a gente faz o enquecimento cerebral desse paciente pelo sistema 10-20, que a gente chama. Existem outros sistemas que também são utilizados. E aí a gente estimula aquela área específica para que a gente consiga gerar, melhorar e ativar os circuitos neuronais capazes do paciente melhorar e recuperar as funções. Mas precisa estar vinculado à reabilitação neurológica e também ao objetivo específico. Então, deixa eu só te perguntar uma coisa que é uma coisa que sempre me perguntam também. Então, se a gente pudesse comparar a reabilitação com a neuromodulação e sem a neuromodulação, no caso do DCS, o que você poderia trazer aí, o que ela traria de benefício a mais dentro desse, de todo esse contexto que você está falando ali? Sim. A gente já tem hoje, de recursos, estudos específicos realmente diferenciando isso. A gente já tem hoje estudos de revisão sistemática, guidelines, só com desfecho a receber. E aí, dentro dos estudos, função motora do membro superior, melhora da marcha, enfim. Aí vai destrinchando sobre cada função. Então, é como se a gente tivesse uma potencialização daquele ganho. O que a estimulação transcraniana faz? A estimulação transcraniana, a estimulação elétrica transcraniana, quando a gente coloca o eletrodo sobre aquela área que a gente quer estimular, a atividade elétrica gera uma alteração da atividade elétrica desse córtex, uma regulação da atividade elétrica, e faz com que aqueles neurônios que estão abaixo do eletrodo geram uma despolarização do membro do neurônio, tornando eles suscetíveis ao processo de neuroplasticidade. Quando o paciente tem um ADC, aquele circuito, por exemplo, responsável pelo movimento das mãos ou dos braços, por exemplo, ou da perna, aquele circuito, ele é interrompido. Milhões de neurônios são desconectados pela falta de oxigenação, pela isquemia ou pela hemorragia. Então, existem neurônios ainda ali, mas muitas vezes eles não são suficientes para representar a função. Então, o que a estimulação transcrâniana vai fazer? Vai despolarizar a membrana desse neurônio e dos neurônios, tornando eles suscetíveis e se reconectarem de novo. Então, neurônios que estão adjacentes àquela área de lesão, começam a se reconectar, criando um novo circuito neuronal. Isso que a estimulação transcrâniana faz. O que a estimulação magnética transcrâniana faz? A estimulação magnética, a gente utiliza uma bobina magnética, que é conectada à energia elétrica, então ela transforma a energia elétrica em energia magnética e a gente dispara a bobina sobre aquela área que a gente quer estimular. A estimulação magnética, ela entra um pouquinho mais para dentro do córtex e aí ela despolariza diretamente o neurônio e não a membrana dele. Então, despolariza diretamente o neurônio, tornando ele também suscetível a se reconectar com outros neurônios e aumentar e maximizar os processos de neuroplasticidade. Então, olha que recurso maravilhoso dentro da reabilitação, capaz de gerar uma neuromodulação direta. Isso é fenomenal, mas isso só é possível associar à reabilitação. Então, olha que recurso a reabilitação.